Fala galera, estamos aqui de Albertossauros, eu estou com um convidado, o Zar, só que o Zar tá do outro lado da doca, a gente tá indo se encontrar, só que tem um probleminha. Eu tô aqui com um Acrocantossauro querendo me caçar pelo visto, vou mandar amizade pra ele. Zar, vem aqui. Tô chegando. Beleza, vou mandar amizade aqui pro Acro porque ele tá olhando pra mim com uma cara feia. O QUE FOI QUE VOCÊ DISSE? Ele mandou aqui um grunidinho, eu vou embora, valeu, falou. Ih, ele tá vindo pra cima. Ai, Zar, socorro. Ele tá querendo vir, cara. Amigo, amigo, amigo. Até eu chegar aí pra te proteger vai ser complicado, viu? Eu tô no meio do mato já. Boa. Ó, mandei um grunido pra ele. Eu acho que ele tá atrás de mim, eu não sei. Eu tô escutando aí os barulhos. Eu tô correndo aqui no meio do mato. Eu tô chegando, eu tô entrando na floresta agora. Eu também, eu tô praticamente te vendo. Praticamente. É MAIS O MEENOS. AI! Nossa! O Shunt cruzou por mim. Que susto. Eu tô muito cansado já de tanto correr, eu acho que vou ter que descansar. Descansa aí que eu tô chegando. Relaxa. Tá, eu vou deitar aqui ao lado de um pinheiro aqui. Tem uns tiranos para os rex aqui também. Tá, cuidado. Tô chegando, Zar, tô chegando. Bora lá em cima dos caixotes lá na doca, um Uta lá, ó. Ah, tô vendo. Tem que cuidar porque pode ter outros... É, e tem na verdade, outros Utaptores. Além de dois sexos, né? O que que tu acha da gente caçar os Utas? Será que é uma boa? Dá, mas é complicado porque os bichos é rapidinho. Na real, eu tô pensando aqui. Aquele Acro tentou me pegar. Ele mandou ali uma amizade, mas eu tenho certeza que ele ia me pegar. E lá tá ele, aliás. Então, tipo, pode ser que aqui seja o território deles. Então, se a gente caçar os Uta, eles podem querer caçar a gente, no caso. Você tá vendo lá o rex que ele chegou numa carcassinha? Tô vendo. Cuidado, cuidado. Só que... É o território dele. Eu acho que não era tentar pegar a carcaça. A gente vai ter que caçar mesmo. É. É impossível pegar a carcaça e um rex, eu acho, né? Você está me desafiando, é? Vamos ver se tem alguns Uta aqui dando bobeira. E aí a gente pega meio que desprevenido. Não é só um, tá ali em cima, não. É dois. Agora que eu vi. Ah, pode criar. Parece um híbrido, velho. Tem duas cabeças. É uma hidra. É uma hidra. E olha só, de fato, é uma hidra. Os caras aqui, ó, tudo junto. Ó, o cara olhando pra gente. Se eu pudesse pular... Ó, mandou ameaça. Ih, esses outros estão alertando, eu acho. Cuidado. Olha só, tem um alossauro ali. Ó, a cruz do correndo. Meu Deus do céu. Calma, calma. Manda amizade, manda amizade. Amigo, galera, amigo. Antes de chegar aqui não era amizade, não. Nós queríamos... Olha lá. Meu Deus do céu. Corre, 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 corre. Azul. Nossa, gente, só tava... Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. A gente só tava passeando, velho. Que agressividade. Tem que chegar perto do sexo, aí o sexo protege. Ô, tem um carno ali. Vamos pegar o carno, pega o carno. Bora, 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 bora. Calma. O carno tá olhando pros rex, boa. Jesus, olha pra trás. Minha, nossa senhora. Nossa senhora. Corre. Tá mordendo, tu viu? Pega o carno, pega o carno, pega o carno. Calma, eu não chego. Muito rápido. Volta, 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 volta. Aí, beleza. Calma, calma. Tem um rato aqui. Fica tranquilo, eles pararam. Tá. Tá, o Acro ali tá cantando vitória. Canta a vitória aí, Acro. Canta a vitória. Manda amizade. Ele é um adulto, só que ele é lentinho. Ele é da nossa velocidade ainda. Sim. Nossa sorte. Pois é. Olha, ele mandou amizade. Tu viu? Ele vem atrás, ele fica mandando amizade, ameaça. É loucão. É. Será que ele não tava querendo proteger os outros? Eu achei meio estranho esse comportamento dele. Eu acho que ele tá querendo proteger essa área da doca, na verdade. É. Entendeu? Oh, 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 que susto. Meu Deus, Teri. Olá. Piedade suprema, por favor. Não. 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 Não, não. Não, Zai. Tchau. Ele tá vindo atrás de mim. Não. Ele tá vindo atrás de mim. Aí, morde ele. Tô mordendo ele. Tô mordendo ele. Aí, ele tá fugindo. Ele tá fugindo. Tô indo atrás dele. Tô indo atrás dele, Zai. Nossa. Já era. Aí, ele vai em mim. Já era. Nossa, até travou aqui. Acabou-se. Acabou-se, galera. Acabou-se. O que era doce. Zark, eu não quero dizer nada não, mas tem um tiranossauro Rex indo na tua direção. E é um adulto. Ele tá indo aí. Cuidado. Meu Deus. Pera aí. Eu vou correndo aqui já, então. Escutou? Perdeu um grito. Meu senhor. Beleza. Quer tentar pegar ele? Aham. Pegar um Rex. Tá certo. Zoeira. Eu vou estar seguindo ele aqui. Ele tá indo em outra direção mesmo. Fica na coda. Ele tinha um halo aqui na praia. Dá pra gente tentar pegar ele depois. Ele tava meio moscando lá. É? Sabia, não? Vou dar amizade pra esse Rex, então. Eu tô vendo ele aqui, ó. Ó. Não sei se você consegue me ver. Eu tô aqui em cima. Ó, o halo aqui. É esse halo. Deixa eu ver. Prova muito sim. Aqui na direita. Na tua esquerda, no caso. Ele é um pretinho? Parece pretinho? Parece que sim. É, ele é ele. Beleza, então. Vamos pegar ele. A gente vai pegar ele. Ele tá em posição de bote, velho. Tá olhando pra mim. Será que ele quer pegar você? Vou empurrar ele pra ti. Vou empurrar ele pra ti. Vem vindo, vem, Zay. Vem, Zay. Vem, Zay. Vem, Zay. O Rex também tá olhando de ouro torto pra cá. Vem, Zay. Vem, Zay. Vem, Zay. Pode vir. Tô chamando a atenção dele. Ó, tô chamando a atenção. Boa, 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 boa. Vai, morte. Morde, morde, morde. Cuidado. Tomou duas, tomou duas. Tomou. Aê, caraca. Vem cá, Rex. Vem cá, pega a carcaça aqui. Vem, vem. Olha que ele vem mesmo. Olha que ele vem. Olha que ele vem. Ah, não. Ele tá pegando o Orodromeus? Meu. Nossa, tadinho. Coitado do Orodromeus, velho. Fez nada pra ti, Rex. Bom, pelo menos, né? Ele tá comendo ali e não tá comendo a nossa carcaça. Eu e você e ele estamos sincronizados comendo. É verdade. Aí acabou a carcaça dele. Ah, beleza. Tranquilo. Conseguimos efetuar... O quê? Eu vou deitar aqui que ele tem que recuperar. Ah, tá. Beleza. Tô meio mordida. Pode deitar que eu também tô com uns agramentos. E, bom, conseguimos, então, essa carcaça de alossauro belíssima numa épica caçada. Muito bem sincronizada. Ele nem conseguiu dar tantos golpes. Ele mordeu uma vez e mordeu uma vez e já era. Não, eu levei duas. Levou duas? Aham. Achei que tinha levado só uma na passada. Mas ele era fraquinho. Ele deve ter acabado de crescer. Possivelmente. Muito bom, muito bom. Vou ficar aqui, né? Vislumbrando este belo cenário. Muito bonito. E aí depois a gente sai quando se recuperar. Claro, tem que comer a carcaça também, né? Olha só, o Zara tá todo machucado. Tô pensando aqui, ó. De repente, se acabar a carcaça do Alberto, eu posso, sei lá, né? Dar uma mordidinha de leve aqui. Calma, Zara. Brincadeira. Já acabou o sangramento. A gente pode sair daqui, mas tem que acabar a carcaça ter medo. Tá comendo aí. Tá tranquilo. Agora há pouco a gente escutou um portassauro. Ele tava indo em direção à doca. E olha só o que apareceu ali. É o Giga, velho. É o Giga. Ah, não. Ameaça ele. Ele perceber que a gente aqui é muito hostil. Muito violento. Não tá nem aí, ó. Ele tá indo embora lá. Eu vou, eu vou pra casa agora eu vou. Tá, beleza. Vamos ficar com a nossa carcacita. A propósito, eu tenho que comer. Vamos se alimentar bem. Eu tô em dúvida. O quê? Onde será que o Rex foi? Porque ele subiu aqui, não? Ele sumiu? E eu sei lá. Cara, eu acho que ele foi provavelmente pra cratera. Porque esse caminho é da cratera, não é? É, da cratera e do pântano. Por aqui, ó. Acho que ele foi pra lá. Ó, escutei. Eu ouvi também. Ele gritou. Foi lá da cratera. Ah, já que o Rex foi pra lá, o que a gente faz? Vai pra outra direção, né? Vamos lá? Não, a gente vai na direção do Rex. Fiar pra lá, dá nele. Não, não. Ó, a gente pode ir pros lagos gêmeos, que é pra cá. Pode ser. Vamos lá, até porque daqui a pouco... Quer dizer, daqui a pouco não. Daqui a muito tempo, a gente vai precisar tomar água. É, já tá começando a surgir os efeitos aqui da falta... Pera aí, como é que tu tá aí de água? Cara, tá nos 80%. 80%? É, mais ou menos. É, tá bom. É, não sei, tu que sabe. Acho que não precisa ainda não, dá pra gente ficar aqui mais um tempo. Beleza. Tá ligando a divisão. O Alberto aguenta bastante tempo com sede. Beleza. Bom, galera, a gente decidiu se afastar um pouco da nossa carcaça, porque eu acho que é bem melhor até a gente chegar ali no Lago Gêmeos, a gente vai ficar com sede. Olha só, já tô ficando com sede aqui, como vocês podem ver. Então a gente decidiu já ir em direção ao Laguito, que é aqui na direita. E, bom, né, a gente vai ficando por aqui. Lembrando pra vocês passarem no canal do ZAR, que vai estar na descrição. O ZAR está voltando aí com a abertura triunfal aqui no canal. Muito obrigado, ZAR, por participar. Diga alguma mensagem. E olha pra trás lá. O quê? Olha pra trás lá. Olha lá atrás. Olha o Rekizinho, velho. O Rekizinho. O Rekizinho voltou. Manda amizade pra ele. Vamos lá. Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar, bater um papo. Então, galera, o canal do ZAR vai estar aí na descrição, beleza? E também no tópico fixo, caso você queira entrar lá e conhecer, caso você não conheça. E agora, pra finalizar aqui, a gente vai dar uma conversadinha com esse Rekizinho. Vamos conversar. Isso, velho. O Rekizinho está vindo. Vamos ver. Chegar perto dele aqui. Vamos dar amizade pra ele. Vamos ver. Caraca, eu sou quase o tamanho dele, sério. Sem zoeira. É aquele de antes? Eu acho que é. Ó, calma, velho. Tô arrependo pelo, tô arrependo pelo, calma aí. Viu, galera? A gente falou que só ia conversar. Vocês acharam que ia ter batalha aqui? Não, é parceria. Ah, achando que ia ter batalha. Tu viu, ZAR? Pessoal achando que ia ter luta. Cara, eu acho que a gente consegue feitar esse Rekizinho. Não, coitado dele, velho. O cara foi super gente boa aqui, ó. Vocês viram, galera? O ZAR tem sangue nos olhos. Agressivo. Coitado do cara, velho. Valeu, falou, galera. Meu Deus do céu. Até mais, galera. Valeu, galera. Fui. Falou. Fui. 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 Fui.